Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazendo Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazendo Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô Eu vou ver o que tá ali, tá? Diz que isso, é o de xalão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau